Ha 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 Vamos voltar agora pra trás, jaá Suber! Vamos sequinha pra machucar os corações Nem vem guiável Nem vem diga que hoje é dia de sopa Esquiando ferro passa-me a roupa Eu nesse barro vou voltar pra quebrar Sacundir, sacundar, sacundir ou de rodar Bem, bem, que eu até Bem, minha escada, que o encino é do boalhão De lutar, porco, tem-se interno no chão Eu, esse mar, vou rodar pra tebrar Sacundir, sacundar, sacundir ou de rodar Bem, bem, numa casa de caporro Já quiseram, um é pouco Dois é bom, três é demais Vem, vem, vem Basta, teu lugar na fila Todo homem que passiva A mulher passa pra trás Bem, bem, que eu até Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai